A falta de qualidade, a falta de interesse dos jogadores que estavam esperando a oportunidade, de repente entram e não conseguem. Não foi aquele jogo que a França deu 50 chutes e a Tunísia a chuta. 5-6. 6-6. 7-6. 8-6. 8-6. 9-7. 9-7. 9-7. Consistently, you have like, um, you create like a sense of peace. I wrote a lot of notes to you. I wrote a lot of stuff that's like, I can't wait. I wrote a lot of stuff that's like, I can't wait. I wrote a lot of stuff that's like, I can't wait. I can't wait. I can't wait. I wrote a lot of stuff that's like, I can't wait. E mais gols. Um timaço recheado de craques para analisar todos os passos do Brasil no Catar. Sempre na véspera e após os Jogos do Brasil e sempre ao vivo, o Tímiro Resenha estará aqui para destrinchar todos os temas que envolverem Tite e seus comandados. Não vamos deixar passar nada. Tá aí uma fortíssima candidata à seleção do mês. Entrosamento de anos. Aqui são sete jogos com sete vitórias. Véspera e dia de Jogos do Brasil, hein? Resenha especial Catar. Ao vivo. Assista o resenha no Star Plus. Olha a chance aí do Minnesota. Com sete vitórias. Véspera e dia de Jogos do Brasil. Um mundo de entretenimento e esporte sempre com você. Aposte na sua emoção. Na Betano.tv, o jogo começa agora. Esse é o tal do futebol que agita a galera. Atenção. Atenção. Quer entrar no último mês do ano com o pé direito? Gol V! Tchau, prazer! Quarta, comece vendo esse jogão em novembro e termine só em dezembro. The Rose and The Rose and The Rose. E é bom pra já ficar no clima, porque no fim do ano, a NBA não para nunca. Dominou na defesa. Executou no ataque. Onze da noite tem Bulls e Suns. Ao vivo. Assista a NBA pela ESPN no Star Plus. Então, vamos voltar os holofotes para o espírito de gratidão. Tem muita gente no mundo que não tem uma refeição. Isso a gente está falando de que ano, Márcio? Isso foi 81. 81. Era a seleção se preparando para... Um cenário de precipício. A partir do momento que a Espanha fez 1 a 0, e a Alemanha se viu ali numa situação que é o impensável, né? É a desclassificação na fase de grupos pelo segundo mundial seguido. A Alemanha. Nós não estamos falando de uma seleção que não tenha tradição em Copas, ou que não veja a Copa do Mundo como algo especial, às vezes até um direito adquirido de chegar até bem próximo à decisão e tal. Então, essa sempre foi a história e seria ali, pelo menos, deve ter passado pela cabeça dos jogadores. Espanha 1 a 0, merecendo 1 a 0 na rodada passada e o precipício ali se aproximando. Aí, a Alemanha deu uma prova de força mental e de futebol com a ajuda do seu treinador. E acho que a Alemanha se recupera do ponto de vista mental até pelo outro resultado, para entender que a Copa, que parecia um negócio dramático... Do sol, do gol, do espetáculo. América do futebol. O melhor do futebol sul-americano passa aqui. Comebol Libertadores Sul-Americana e a Recopa Exclusiva. Agora a emoção está completa. Segurança. Todas as competições continentais na ESPN e Star Plus. Segurança. Parecedoras, deixam muito menos dúvida do que essas linhas que agiam. Como na maioria das vezes não é, é da aplicação dela. A equipe do VAR não tem nada... O que é isso? Por que... Aqui vamos, está direita. Taito Ivasa em Green. Derek Lewis... T Sebastian. A excursioninha. Mais á... Var. A classicura. O que é isso? Mas por sometimes... Mas poroppós a gente... Mas por aí... TAST?? Mas por aí... Mas por aí... Mas por aí... E agora, vamos lá. O que finalmente conseguimos é uma coisa que muda tudo. A gente vai manter o foco, vai fazer as coisas... É trabalhar no pronto-socorro. Igor! Pela porta do hospital entra de tudo. Entra tudo o que você quiser imaginar. A regra é ser inusitado. Vamos dar uma olhada nisso aí? O médico sempre, ao ver o paciente, ele tenta fazer o diagnóstico mentalmente. Eu sou o seu traje. Ai, caramba, esse mar é gelado demais. Hey, it's all funny games till somebody gets hurt. Then, it's crab fishing. Yeah, no one ever said crab fishing was easy. Tenho uma corrida de alta velocidade na vida real. Ei, eu já tô atrás de mim! Piloto de fuga. No descanto e turbo. Começou a Black... 99. Jogo de chave... Até porque transcende o futebol e remete ao confronto... Beleza, 4, 4, 2. Tá todo anestesiado, cara! Atenção! Tem... Essas imagens do míssil que pode ameaçar os Estados Unidos. Se tornou o país... 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 Que coisa linda! E desistir? Está fora! Já era! Está acabado! E torcer pra que isso funcione! Eu ainda sou nova no ilusionismo. Oi, querida! Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo. Eu vou chamar a Alexi pra atender você. Eu cheguei e eu tô bem... Nervosa e ansiosa. Eu quero incorporar as unhas no meu show. E não só como... O material... Nós não merecíamos... ...coisas e muito bom em achar coisas. Meu antigo... Ele tem três ag... Agradecê-lo, tem sido um prazer... Eu ainda não desmascarei vocês, Ladybug e Cat Noir, mas vai chegar o dia em que eu finalmente vou dar um g... ... Obrigada, Luca. Graças a você, nossas identidades sequ... TEM QUE CONSERTAR ISSO TEM QUE CONSERTAR ISSO TEM QUE CONSERTAR ISSO . 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 Vão me dizer que não tá cheirando a furada? Ô, pela saca, mas só o meu papel. Eu que escrevi, até parece que ele tem vaga. Mas como? Camila usou o Trivago pra comparar as ofertas dos principais sites. Reais. Hotel Trivago. Novo Hyundai HB. O pedestal reclina. Relaxado, festivo. Ok! Tô de olho em você. O som foi? O som foi? A senhorita Mason. Desligou. Muito tempo. Eu acho que... O que faz aqui? Já voltou ao trabalho? Ela foi estrangulada. Pelo tamanho dela, acho que foi morta por um homem. Calma. Tudo bem? Tá tudo bem? Puxa. Tudo bem. Sei de uma técnica boa pra abrir essas coisas. Melhor eu vou dizer o que eu acho. Bom, eu esperei tanto tempo porque eu não confiava em ninguém, entendem? Foi traumático. Isso é tão irado! Tipo, quando eu pensava que ela era só uma velha chata, ela vira uma mina da pesada. Pessoalmente, eu fiquei muito... Calma hoje. Você pode enfiar um espeto no ouvido Pode Are you out of your mind? E eu até me alonguei, entendeu? Não dá pra manipular os sentimentos Sente medo de mim? Mentira Tá legal, intervalo Dez minutos atrasado Me bater que nem minha mulher Centro-Bé O que que é isso? Não dá pra manipular os sentimentos Pra poder virar melão Em dezembro Vira por vir Assim vai mesmo Namastê Se ele acha que pode me humilhar publicamente Ele vai ver Essa é uma resposta Interceptei o rádio da polícia Assalto, mão armada, uma casa no Leblon Por que ninguém aqui no Rio é tão idiota pra roubar o rei Você sabe que tem Ah, é, vai vender a casa de Hora do Amo Vai vender Eu sou interessado, vai resolver tudo Amanhã? Ah, não Eu sempre fico calado de manhã E enfim ! Temer Em Dema , caramba tinta Ou Quem Mais As 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 O pior campeonato do mundo Aqui não tem cartão vermelho pra torcedor Pode entrar no campo O coração dispara com a disputa pela taça Já estou no tempo Vem, vem Entre pra torcida, você O pior campeonato do mundo Outro macho humano que eu tenha que entrar Acho que é o amor Acho que dessa vez vou... Oh, I am Paul, but I am Paul, at Dodger Stadium What are you Loving you And so I You think I can't You Until Sunday O cheiro que estão sentindo não é de churrasco Ela é minha carne queimando Até amanhã E me acordem, senão eu vou dormir direto Eu acho que rolou o clima Ele tem mais chance de transar comigo Acha mesmo que rolou o clima? É, eu acho Então vai Você E peças da família dos proprietários Temos também uma suíte toda A porta é mais larga O banheiro é todo adaptado com o lavatório do lado de fora E barras de apoio Ah, caro, imagina Caridade, caruzete Mas pra que exagerar Um dos melhores vestidos que você tem Um talento que transborda Zé e barra Bem, nessa última eleição Os republicanos recuperaram a maioria na Câmara Com 220 cadeiras Os democratas estão com 213 E tem duas cadeiras vagas Já o Senado Continua nas mãos Dos democratas Mesmo que agora Os republicanos ganham a cadeira da Georgia No segundo turno A cadeira da Georgia No segundo turno É interessante que Isso realmente é um divisor de águas Na história Dos Estados Unidos O ofício que o presidente do Ibama Fez se dirigindo ao Ficar essas engrenagens Vamos começar pelo Onde que não há despesas A bola continua Os nomes de Inês Coimbra Para a Procuradoria-Geral do Estado E do Médio Do Butantan O que não há despesas Ele é o futuro A economia O futuro O futuro O futuro 9 da noite, na MTV e no... ...presidenciales en ambos países. 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 ... 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 do país, como você disse, a repressão é grande. E o que eu achei mais interessante é que o volume para a pessoa que precisa de um volume maior para escutar, às vezes as células que não estão muito bem atrofiam mais rapidamente do que se elas receberem um estímulo sensitivo. No caso da... como sequelas... Difíção! Difícil! 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 Postura e passarela. Com Alzheimer em estágio inicial. Mas, como efeito colateral, houve um tipo de inchaço cerebral em quase 13 anos. Onde está todo mundo? Eles desmontaram esse carro por algum motivo. Então monta para descobrir o que está faltando. Para limpa, se nascer fêmea e você quiser dar continuidade. 13% deles. E também casos de hemorragia cerebral. Não. Duas mortes. O rio está esclarecido, amigo. E se está esclarecido. Ah, chute. Vai cair por terra. Tudo vai cair por terra. Ah, querida 頑張ってね Oh, iraça 俺,なんて言ったらいい Oi, chefe O que houve? Ah, é você Dá uma olhada nesse bilhete, Pauli Eu sinto muito pela minha vida de crimes Não posso mais viver com isso J. Parnell Bom, e o que acha? Bom, eu acho que você tem estado sob uma grande tensão ultimamente Eu acho que você vem exagerando Quer dizer, temos as armas Poderia ser melhor Mas tem, assim, o mínimo, entendeu? Então, aí você percebe que é um cão muito mais equilibrado Então, assim, igual eu estou aqui hoje Eu sei que meu cachorro está tranquilo lá em casa Ele está dormindo agora Está na vida que a gente queria ter, né? Exatamente Ô, Victor, mas voltando naquela pergunta Que eu te fiz no bloco Ele está crescendo muito Então, assim, acho que cada vez mais Estas arrecadas do Messi E não entre... Ele está cortando duas vezes Ele está cortando um pouco de seriosidade E colocando uma vitória Back into what he was doing O tempo cheio de estrelas foi esse brasileiro que fez sucesso na porta do estádio. O repórter Alex Rodrigues foi... E não foi pênalti. Eu escutei. Eu escutei. Black Friday de verdade, essa eu assino embaixo, é aqui na Ruminari. E pra levar pra... A Secretaria Especial de Atenção à Saúde Indígena do Ministério da Saúde... Tem ação de saúde em Anomami, dentro das... Um pênalti cobrado por Messi. Oferecimento. Bradesco, entre nós, você vem primeiro. A vida é cobrada. As forças de resgate que se dirigem quando cai uma bomba, quando tem algum incidente, exatamente, para salvar a população civil. Então, uma situação muito difícil. A gente já falou que cerca de um terço... No segundo tempo... E que o pai estaria regulando o medicamento. A câmera pegou o... É isso que importa. ... anos, como valor necessário... ...esperam ajuda para se relegerem nos cargos. Mas aí, o VAR entrou em campo. ...franceses... Um desordenário... ...necessário para... ...os agentes políticos... ...econômica e no investimento... ...de falta... ...e refrear a tendência... ...e refregar... ...fiscais... ...e refregar... ...nada... ...e crescer... ...paralelo... ...um outro... ...umanos... ...estão mais vivos do que nunca no mundo. ...e também... Se conhece. Vamos para a vitória do piloto português António. A cada segundo. Os mentiras sobre o Benfica, eles pelo menos determinaram, em um prazo de 21 dias, a contada da notificação que tem que ir. O Benfica, o Benfica, o Benfica, o Benfica. O Benfica, o Benfica, o Benfica. O Benfica, o Benfica, o Benfica. O Benfica, o Benfica. O Benfica, o Benfica. O Benfica, o Benfica, o Benfica, o Benfica. O Benfica, o Benfica. O Benfica, o Benfica. O Benfica, o Benfica. O Benfica, o Benfica, o Benfica. O Benfica, o Benfica, o Benfica. 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 a semente outra vez, daqui um dia daqui um dia, tanta mentira eu vou, eu vou conseguir vencer esse desafio então, foi muito eu precisava focar o que você fez não é nada a intenção de proteger a cabeça foi alteração na regra e ele atinge a cabeça o local, o ponto de contato que pra mim é pênalti, Michel pênalti ou não? e só pra falar pelo 100 anos perdidos